Nós iniciamos o trabalho de recuperação, o memorial de recuperação do edifício principal e parte da Dentsch Metal Arts no ano de 2000. Esse trabalho foi iniciado com uma extensa pesquisa de iconografia, de imagens antigas do prédio. Esse processo, na verdade, foi iniciado com base em uma imagem de um jornal da época que chegou até a reitoria e que nós restauramos essa imagem e apareceu um edifício que ninguém conhecia mais. A ideia principal de originalidade desse prédio já era com a varona, que apareceu posteriormente. Então, a partir desse primeiro registro e das imagens que estavam, felizmente, arquivadas aqui no próprio museu, que a dona Jair, durante tantos anos, se propõe em reunir para a instituição, nós conseguimos montar todo um processo cronológico que identificou para nós todas as fases de obras dos edifícios. Então, nós iniciamos com uma imagem de 1884 do prédio recém-inaugurado e, a partir dessa primeira imagem, nós identificamos a primeira reforma de 1892, a segunda reforma de 1899, a construção do anexo entre 1907 e 1914 e, depois, algumas reformas posteriores, talvez mais drásticas, para a década de 1950. E conseguimos, então, a partir daí, desenhar plantas e fachadas de cada época. Então, nós montamos todo um trabalho de reconhecimento de corpos. E, além desse trabalho de recuperação da planta original do edifício, nós também trabalhamos com uma pesquisa documental que pudesse, então, identificar os autores do edifício, que nós conseguimos ligeiramente localizar, conseguimos também identificar, além dos dois autores, tanto do principal quanto do anexo, algumas outras questões relacionadas ao uso dos espaços. Então, numa reportagem de jornal que nós conseguimos identificar, aparece uma descrição desse edifício recém-inaugurado e que complementava as informações que ficaram armazenadas na instituição do edifício recém-inaugurado, que são as cartas da Maita Wattes, que foram publicadas nesse meio de tempo pela professora Azuleyka, a Mesquita, e que também contavam várias questões aqui do edifício. Então, na planta original nós conseguimos identificar o uso de cada uma das salas. Sala que era biblioteca, sala que era refeitório, as salas que eram dormitórios das meninas, o dormitório das professoras, o dormitório da diretora, por exemplo, sala de língua, sala de piano. Então, todos esses usos que faziam, na verdade, a alma, o espírito desse prédio acontecer. E aí, nós, com base na pesquisa de iconografia, pesquisa de fotos, nós fomos identificando que os usos foram sendo alterados no decorrer do tempo. Então, refeitório foi para outro lugar, foi para outra sala. As instalações sanitárias e cozinhas que ficavam fora do prédio, elas foram, com o tempo, eliminadas e trazidas para dentro do prédio. Então, primeiramente, era um internato com poucas alunas. Conforme o colégio cresceu, outras instalações foram alacrecidas, no sentido da rua do Beio II. Então, todo o processo de evolução da própria escola, do próprio colégio Piracicabano, nós reconhecemos aqui, dentro desse prédio. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.